Nesse Halley News de hoje, vocês vão ter dois jogos gratuitos pra baixar com 1000G facinho pra fazer. E vamos falar sobre uma alegação do MatchBoot dizendo que jogos AAA de uma única equipe acabaram. O que isso quer dizer? Tá no ar mais um Halley News, edição da tarde. Fala comigo, Halleyzeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Leo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você é meu Xbox, já vai clicando em inscrever-se aí, tá bom? Então, galera, é o seguinte, ó, a gente começa esse vídeo falando sobre a era dos jogos AAA, que de uma única equipe não vão mais existir aí. Ou melhor, já acabaram, segundo o MatchBoot da Xbox Games Studios. Vamos entender melhor essa história, se liga aí. O MatchBoot é chefe do Xbox Games Studios, né? Também falou recentemente durante a Pax West em 2022 que a era dos jogos AAA desenvolvidos e gerenciados por uma única equipe está essencialmente encerrada, tá? Galera, a principal referência do discurso do MatchBoot é provavelmente o Perfect Dark, esse jogaço que tá pra entrar aí e que tá sendo desenvolvido em colaboração pela The Initiative e Crystal Dynamics, e sobre o qual, além disso, mais a questão de fato se aplica a vários jogos, tá? Tanto a Microsoft quanto da concorrência. Ele falou que, de fato, é improvável que um jogo AAA moderno, de dimensões colossais, possa ser realizado por uma única equipe sobre o mesmo teto. Então, a afirmação dele provavelmente é agradável em grande parte, pelo menos no que diz respeito a projetos maiores das grandes editoras aí. Ele falou o seguinte, ó, A forma como os jogos são desenvolvidos tá evoluindo, explicou o MatchBoot, que isso acontece em uma única equipe sobre o mesmo teto não acontece mais com frequência. Dessa forma, não é muito estranho que a Crystal Dynamics tenha sido encarregada de realizar parte do desenvolvimento do Perfect Dark com mais de 100 desenvolvedores envolvidos aí, de acordo com o Boot. Pra vocês terem ideia, por outro lado, algo semelhante já tinha sido feito aí no Microsoft Flight Simulator, que é um sucesso, né, com a equipe da Azovo e a equipe interna da Microsoft dedicada à série aí, assim como Age of Empires 4, que contou com a colaboração da Relic Studios e World Edge, tá? Então, é o seguinte, ó, tendo em vista esse ponto aí do Boot, ele tá muito certo. A vantagem disso daí é que a gente vai ter mais pessoas envolvidas e, por exemplo, se der algum problema aí em um estúdio, não vai ficar presa a esse estúdio somente. Ela vai ter aí o suporte de mais equipes trabalhando e, de certa forma, desafogando um único time, né, de desenvolvimento. Então, eu queria saber de vocês aí, vocês acham que essa estratégia pode dar certo daqui pra frente? Comenta aí pra mim todo mundo e bora pra próxima notícia. Mas antes disso, eu queria contar com o seu like nesse vídeo pra ele bem e pra ajudar aí o canal a crescer. Bora lá! Senhoras e senhores, nós temos dois novos jogos gratuitos chegando ao Xbox e são relacionados à NASA, tá? O melhor disso tudo é que vai ser 1000G facinho, facinho. Pra você que tá aí correndo atrás disso com o Microsoft Rewards, vai ajudar muito. Então, bora pra essa notícia. Os usuários do Xbox já podem desfrutar de dois novos jogos gratuitos da NASA, Space Science Investigations e To the Moon and Beyond, tá? Ambas as entregas educacionais, mas as mais interessantes foram divulgadas aí pela NASA há alguns dias sobre o desenvolvimento do estúdio iGo, tá, galera? Bom, nesse jogo aí, cabe a você garantir que o High Transfer Vehicle, o HTV, né, esteja devidamente encaixado na Estação Espacial Internacional. Antes de fazer isso, você deve preparar a Estação Internacional Espacial, né, Espacial Internacional, pra chegada do HTV. Você não estará acostumado com seus movimentos em condições de gravidade zero, então vai tornar o jogo bem interessante, tá? O nome desse jogo aí, galera, mais uma vez, é o Space Science Investigations. O próximo jogo, galera, é esse, To the Moon and Beyond. Nesse jogo aí, é um jogo de cartas pra um jogador onde você pode gerenciar e desenvolver seu próprio programa espacial. E seu objetivo é cumprir os oito objetivos críticos da missão para enviar humanos à Lua com segurança e estabelecer um habitat lunar permanente. Bem legal, né? Então, senhoras e senhores, basicamente vocês têm dois jogos aí na faixa de graça pra fazer 1000G, delicinha. Já imaginou nunca mais ter que gastar um centavo com pilha pro seu controle do Xbox? Eu tenho a solução pra você agora. Eu vou te dar quase cem reais de desconto pra você adquirir um kit Play and Charge com duas baterias e autonomia pra até dezoito horas de jogatina. Ah, esse desconto é por tempo limitado, então pra você adquirir o seu agora, é só clicar na descrição desse vídeo, no primeiro link, e garantir logo o seu kit Play and Charge. Corre, porque tá acabando.